A presidência informa que não há ato a ser líder por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. E a presidência informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada um por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando assim início a votação. Para presidente, o nosso deputado Tito Torres. E para vice-presidente, o deputado de seu Ribeiro. A presidência vai submeter a votação da candidatura do deputado Tito Torres para o cargo de presidente pelo processo nominal. Como vota o deputado João Magalhães. Tito Torres para presidente e de seu para vice-presidente. Tito Torres para presidente. Tito Torres para presidente. Tito Torres para presidente. Voto Tito Torres do PSDB para presidente. O deputado Agostinho Patrus vota no deputado Tito Torres para presidente dessa comissão. A presidência vai submeter a votação da candidatura do deputado de seu Ribeiro para o cargo de vice-presidente pelo processo nominal. Como vota o João Magalhães. Voto de seu para vice-presidente. Voto de seu para vice-presidente. Voto de seu para vice-presidente. Dirceu para vice-presidente. Voto também com muita alegria no deputado Dirceu Ribeiro para vice-presidente. Encerrada a votação para vice-presidente. Procamo eleitos para presidente o deputado Tito Torres e para vice-presidente o deputado Dirceu Ribeiro. Declaro empossado como presidente o deputado Tito Torres, a quem passo a direção dos trabalhos. Boa tarde a todos. Da oportunidade de agradecer os votos recebidos. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Dirceu Ribeiro. Designo como relator da matéria o deputado João Magalhães. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores e senhores deputados parlamentares. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada a 21h35 com a finalidade de proceder a sabatina do indicado e apreciar o parecer sobre a indicação número 69, 2018, do nome do deputado Durval Ângelo ao cargo no TCE. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.